Como está? Eu vou trazer hoje uma receita secreta, uma receita top para o café da manhã. Algo que vai fazer a diferença já nas primeiras horas do teu dia e você vai ver como vai ser importante para a tua saúde. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloprotologista, cirurgião das doenças do intestino e do reto. E antes de começar o vídeo eu te faço dois pedidos. Na verdade, o primeiro é para curtir. Dá um like. Você sabe que o canal não é meu, o canal é meu, o canal é seu. É apenas um canal que nós trazemos informações com fundamento científico que você pode seguir, usar como rotina na tua vida e compartilhar com as pessoas que você mais ama. Inclusive, se você quiser clicar e compartilhar nesse vídeo, compartilhe. Mas não esqueça, dá um like. Vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo. E a outra, na verdade, não é um pedido, um convite. Se inscreva se por acaso você não é inscrito. Está escrito em inscrever-se, é gratuito. Se você clicar no sininho, você vai ser avisado. Nós estamos com publicações atualizadas e exclusivas como essa que nós estamos fazendo agora. É um prazer ter você conosco no Planeta Intestino. Pessoal, vamos lá. Eu nunca trouxe à tona essa receita que eu utilizo muito no café da manhã. Na verdade, é algo que dá energia. São uns ingredientes muito bem pensados. Essa mistura que eu vou explicar para vocês. Eu não vou explicar para vocês, ah, eu coma dois ovos, coma uma castanha. É um preparado que eu faço de manhã quando eu não estou fazendo jejum intermitente. Então, já vou responder algo. Se você fizer o teu jejum intermitente, obviamente não utilize. Mas eu não recomendo, como tem alguns canais recomendando, fazer jejum intermitente todos os dias. Tá, pessoal? Eu não recomendo. Ok? Outro detalhe. E sobre os 600ml de água de manhã em jejum que muitos vão perguntar, que na verdade é um hábito, que na verdade eu tenho difundido e já caiu nos cinco continentes essa informação e tem mudado a vida de pessoas. E por acaso, se por acaso alguma pessoa não assistiu, digita no YouTube beber água em jejum, doutor Fernando Lemas. Isso aí faz toda a diferença. Não pare nunca na vida com esse hábito, tá? Você vai tomar o teu 600ml a 640ml de água de manhã em jejum. Vai esperar meia hora para poder começar a tomar o teu café da manhã. E aí você vai fazer este preparado que eu vou te explicar. Pessoas que fazem jejum intermitente, se quiserem, depois do jejum intermitente, utilizar essa receita que eu vou passar, você pode utilizar também, tá? Pessoal, vamos lá. Papel e caneta na mão. Muito simples, porém siga a risca. Primeiro, iogurte grego. Se alguém não conhece, você vai em qualquer mercado hoje em dia, já tem os iogurtes grego. É um iogurte diferente, tá? Depois eu vou dizer qual a quantidade e qual você tem que comprar. Tem, inclusive, aqui no YouTube receitas para você fazer em casa, porque é um iogurte um pouquinho mais caro, mas ele é muito melhor. Pode ser feito o iogurte grego, tanto do leite de vaca, como de cabra, como de ovelha. É um iogurte, pessoal, que não tem o soro do leite. Por isso que ele é muito mais espesso. E nesse processo ele tem muito menos carboidrato, menos açúcar. Por isso que ele é bem mais azedinho. E também ele tem muito menos lactose. Então, uma dúvida que muitos vão me perguntar. É verdade que o iogurte grego não tem lactose? Não, é mentira. Ele tem, mas tem bem menos. Tanto que quem tem uma intolerância leve à lactose, pode utilizar. Intolerâncias moderadas graves, não devem utilizar. Porém, já tem bons iogurtes gregos, já zero lactose que você pode utilizar. Na verdade, a grande diferença do iogurte grego para o iogurte normal, tem várias. Inclusive, eu citei menos carboidrato, menos lactose. É que tem três vezes mais proteína do que o iogurte natural. Lembra que proteína faz parte para a estrutura muscular. A nossa estrutura precisa de proteína. E nas primeiras horas do dia, a proteína é fundamental. E você lembra que proteína, ela diminui um hormônio chamado grelina. Que é o que estimula a nossa fome. Então, você vai ficar saciado nas primeiras horas da manhã. É diferente de pessoas que consomem aqueles carboidratos refinados. Por exemplo, come um cupcake de manhã, come uma panqueca com banana com doce de leite, come um bolo, come uma massa de manhã, por exemplo, uma massa folhada. Isso aqui são, além de não ser nada saudável, na verdade, isso aqui dá um pico de glicose altíssimo. E, na verdade, logo depois você vai estar com fome, porque não mexe em nada na grelina. A grelina, para mexer, tem que ter proteína. E o grego tem três vezes mais proteína do que o iogurte natural. E um grande outro detalhe do iogurte grego, que tem tudo a ver com a minha especialidade, ele é uma fonte de probióticos, aquelas bactérias que nós precisamos ter cada vez mais aumentadas, que são as bactérias amigas boas, que são responsáveis por todo a homeostase, equilíbrio do nosso organismo, cada vez mais está sendo descoberto que tem a ver com o nosso intestino. Que quantidade de iogurte grego usar? Lembra, você pega uma tigela, ou uma gamela, ou uma xícara bem grande, como você quiser. Eu tenho já uma xícara bem grande minha, que eu faço esse preparado, porque você vai misturar tudo dentro dessa xícara, dessa tigela. Você tem que utilizar, em média, 180 gramas a 210 gramas de iogurte grego. É um pouco mais caro? Infelizmente é. Há informações que eu tenho que ele vai começar a baratear um pouco mais, por causa que estão entrando cada vez mais concorrentes. Geralmente as embalagenzinhas, essas mais comuns que tem, elas têm 90 gramas. Então se você usar duas, vai dar os 180 gramas. Tem pessoas que gostam de usar um pouquinho mais, pode usar essas duas de 90. E algum outro que tem de 30 gramas, vai poder fechar certinho os 210 gramas. Mas você usando 2 de 90, 180 gramas, está muito bom. Opte pelo iogurte grego natural. Que é aquele branquinho, sem conservantes, sem açúcar. Que esse é o melhor que tem e já tem em tudo que é mercado ou em casas de produtos naturais confiáveis que você consegue comprar o teu iogurte grego. Ok? Lembra de misturar tudo na tigela. Duas porções de 90 gramas de iogurte grego vai dar os 180 gramas. Misturar com o que? Aveia. Tanto faz se é aveia em flocos ou aquela aveia mais triturada, mais o farelo de aveia pode ser também. Já vou dizer qual é a quantidade. Uma colher rasa de sopa. Uma colher rasa de sopa. É muito bem começar com uma fibra nas primeiras horas da manhã. Lembrando que fibra aumenta bolo fecal. Estimula o funcionamento do intestino. Ainda mais quando nós levantamos a posição ortostática. Faz as fezes que estão no colo sigmoide descer em direção ao reto. E esse estímulo juntamente com a fibra pela manhã vai ajudar no funcionamento do teu intestino. Lembrando também que a aveia é rica em beta-glucana. Que faz com que o LDL e colesterol que entope a artéria do coração, do cérebro, do caroche, diminua. E também lembramos que a aveia diminui a absorção do açúcar. Evita grandes picos de açúcar nas primeiras horas do dia. Então você misturou com os 180 gramas de iogurte grego, uma colher de sopa rasa de aveia. Você vai misturar junto a isso chia. Quanto de chia? Uma colher rasa de sobremesa de chia. Chia é sementinha que é considerado por muitos como um super alimento. rico em ômega 3, rico em fibra e rico em cálcio. Excelente para começar o dia e misturar com iogurte grego e com uma aveia. E para finalizar, você tem que usar duas ou três frutinhas vermelhas. Tudo dentro do preparado e você vai misturar e você vai degustar. Frutas vermelhas. Por que que é interessante? Antioxidante nas primeiras horas da manhã. melhora a imunidade. Rico em vitamina C e magnésio. Você vai usar o que? Por exemplo, o que pode usar? Morango. Dois ou três moranguinhos. Pode usar mirtilo, cereja ou framboesa. Tem outras frutas vermelhas, mas por exemplo, morango é mais comum. Duas ou três. Ou duas ou três framboesazinhas. Ou duas ou três. A maior que você conseguir achar. Mas mistura tudo isso aí. Isso é uma fonte de proteína, carboidrato saudável, fibra. É muito. Você não vai parar mais de querer consumir depois que começar a utilizar esse preparado aí. Dá para usar todos os dias? É óbvio que dá para usar todos os dias. Tem pessoas que dizem para mim, doutor, eu acho um pouco caro essa mistura todos os dias. Tudo bem. Use três, quatro, cinco vezes por semana, mas utilize. Não esqueça que ao longo do dia, você tem que tomar no mínimo um litro e meio a dois litros de água. Aí vai fazer toda a diferença. Mas essa é uma receita secreta minha. Você vai começar o dia estimulado. Vai começar o dia já com as proteções, com a tua imunidade já pronta para ó, para guerrear. Vai fazer o teu intestino funcionar. Vai alimentar as tuas bactérias boas e vai colocar bactérias boas diretamente para dentro do seu intestino, como tem fonte de probióticos e prebióticos nesta mistura. Não posso esquecer de dizer, porque tem pessoas que ainda não estão lá ainda, estão perdendo. Na verdade, lá é algo espetacular. Na nossa página no Instagram, é um conteúdo diferente que nós trazemos aqui. Lá eu trago coisas do dia a dia, de cirurgias, dicas de pacientes, de pensamentos. Eu quebro alguns conceitos lá em relação a modinhas de redes sociais. É drdedoutor.fernando__lemos. É importante guardar, pessoal, porque tem mais de 70 fakes, páginas nossas no Instagram, infelizmente. Então é drdedoutor, dr.fernando__, aquele tracinho baixinho. Lemos. Eu te espero lá. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você gosta. E eu também, às vezes, esqueço de dizer que se você vier na descrição do vídeo, abrir a setinha embaixo do título aqui, tem um link do Telegram. Nós temos um grupo do Telegram que é gratuito. Nós trazemos informações também lá. Se você quiser nos seguir lá, é um prazer. Abraço a todos e fiquem com Deus. 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 O que é isso?